O Galo Vamos apresentar o Pedro e o Claudinei O Pedro Botelho vem do Atlético do Paraná O Carlos César foi por empréstimo até dezembro Ele vem por empréstimo com o passo estipulado Contrato até 31 de dezembro Um jogador que se destacou Foi para o Arsenal Teve uma passagem na Espanha Um jogador que a gente quase contratou Ano passado Os valores foram inviáveis E agora tivemos a possibilidade de trazê-lo Quando nós acertamos com o Atlético do Paraná O Pedro teve uma lesão no fim do ano E vem parecido com o Luan Ele precisa de 25 a 30 dias De recuperação dessa contusão que ele teve O Dr. Rodrigo conversou com o médico Do Atlético do Paraná E nós entendemos que numa temporada de 71 jogos Para 75 jogos que pode acontecer Ele vai ficar fora aí de 3, 4 jogos Então já contratamos Sabendo dessa recuperação dele Que ainda precisa terminar O Claudinei Foi um jogador que a gente vinha observando Há mais tempo Desde quando ele estava no Boa A gente tinha uma relação Com o Boa Esporte No empréstimo de jogadores Para eles disputarem a Série B E a gente vinha acompanhando já o Claudinei Nessa época Fez uma temporada boa no América Também vem por empréstimo Até dezembro Com o passe estipulado Dando ao Atlético A oportunidade de adquiri-lo Boa sorte aos dois E que tenham sucesso aqui É isso aí Como que você recebeu esse interesse do Atlético Como que você está Encarando essa oportunidade de jogar Pelo campeão da Libertadores da América Boa tarde primeiro Na verdade que Muito feliz Acho que todo jogador Quando vê um campeão da Libertadores Tem interesse pelo atleta É algo de felicidade E comigo não é diferente Eu espero Estar ajudando Estar dando o meu máximo Para as expectativas do clube Serem respondidas dentro de campo E você a princípio É o jogador da posição aqui no Atlético Se você observou o elenco Mas lateral é você E também o Lucas Cândido Que até jogou o Mundial Volante de origem Como que você recebe Essa responsabilidade também Chega E para ser o lateral esquerdo Quem sabe do time Já no início do ano É Sabemos que tem o Lucas Cândido Também Que atua no Mundial Como lateral esquerdo Um bom jogador também Daqui criado aqui no Atlético Mineiro Conhece bem o clube E eu venho para brigar Para o mesmo espaço Sei que tenho minhas qualidades E vou estar lutando Dia a dia Para ser o titular do Atlético Mineiro Pedro Assim que a sua contratação Foi não divulgada Mas que surgiu a informação De que você viria Para o Atlético Vários torcedores do Atlético Paranaense Através de redes sociais Disseram que você teve Alguns problemas disciplinares Jogando Inclusive na final da Copa do Brasil Teria tido um problema Com o Petralha Como que você encara tudo isso Chegando quem sabe Meio com uma certa desconfiança Também como outros jogadores Chegaram aqui no Atlético A primeira pergunta Eu não tive problema algum Com o presidente Muito pelo contrário Eu estava Estava sentindo dores O clube decidiu Que eu jogasse A final da Copa do Brasil Eu entrei em campo Dei o meu máximo E eu acho que Isso no momento algum Eu tive uma briga com o Petralha E respeito A segunda pergunta Qual foi mesmo? Em relação A alguns problemas Extracampo que você teve No Atlético Paranaense Ah sim A verdade é que Isso acontece Aconteceu comigo sim Mas Eu Vou sempre ter a volta por cima E não vai ser diferente Aqui no Atlético Mineiro Eu acho que No Atlético Paranaense Também eu cheguei Com um pouco de confiança Da torcida E com o meu trabalho Eu consegui dar a volta por cima Ô Botelho Você tem uma larga experiência Na Europa Espanha Precisamente Foram 5 anos lá O jogador é experiente já Apesar da idade Novo ainda 24 anos É Graças a Deus Eu tive a oportunidade De sair do Brasil Muito jovem Saí com 17 anos Do Brasil Fui para a Inglaterra Onde fiquei 3 meses Com o Arsenal E depois eu fui 5 anos emprestado De empréstimo Para clubes da Espanha Isso é muito bom Acho que eu aprendi Tudo Tudo que eu sei hoje Graças ao futebol espanhol Onde eu aprendi Muitas coisas lá Trabalhei com Com grandes jogadores Com grandes profissionais E isso é muito bom Para mim Pedro, aqui Sua direita Boa tarde Lateral esquerda Sempre foi uma posição No futebol brasileiro Que Trouxe grandes nomes A gente pega pela história O Branco Pega também O Roberto Carlos Jogadores que já se consagraram Você vê Nessa posição Que não é muito disputada Pelos moleques A gente vê Em categoria de base Ninguém quer ser lateral esquerda Ninguém sue em ser um lateral esquerda A gente vê pouco isso O que te levou A ser um lateral esquerda E o que você espera De repente Crescer aqui no Atlético Para se consagrar Como outros grandes nomes Boa tarde A princípio Também Lá quando eu comecei Na base do Do Figueirense Eu também não era Lateral esquerdo Jogava de zagueiro Mas pelo fato Da carência Da posição O treinador me viu Com a passada larga E com Uma boa chegada No ataque Ele decidiu Por mudar E graças a Deus Deu certo Hoje em dia Eu sou lateral esquerdo Me considero Um bom Lateral esquerdo E quero continuar Aqui no meu trabalho E quem sabe Estar aprimorando Cada vez mais Aqui no Atlético Pedro, boa tarde Primeiro Claro que todo mundo Já chega pensando Na Libertadores No Brasileirão De grandes expressões Nesses campeonatos Mas tem o Mineiro Já começando agora E o Galo Está bicampeão 2012, 2013 Tem muitos anos Que não é tri Você vai ajudar A conquistar esse tri Está querendo também No Mineiro? Com certeza Acho que todo título É bem-vindo E não vai ser diferente Com o Campeonato Mineiro Acho que o Atlético Vai em busca Desse tricampeonato Que vai ser algo Muito importante Para o clube Pedro Eu queria que você falasse Sobre a oportunidade De jogar Com um dos maiores Jogadores Do futebol mundial Que é o Ronaldo Como que você via ele Fora de campo Você acompanhando Como torcedor também Que você é jovem Viu o Ronaldo jogando Em Barcelona Em início de carreira Como que é essa oportunidade Que você está tendo De jogar com esse craque É algo sem dúvida Sem palavra Acho que desde pequeno Jogava videogame Com o Ronaldo Já era um craque mundial E hoje em dia Está dividindo o vestiário Com a figura Que ele é Sem dúvida É algo sem palavra Quero dar meu máximo Porque eu sei que aqui Estou com os melhores Pedro Nessa passagem sua Pela Espanha Quais foram os principais Jogadores que você enfrentou? Joguei contra o Cristiano Ronaldo Contra o Messi Joguei contra o Xavi Iniesta Acho que a Liga Espanhola É muito forte Tem grandes jogadores Outros jogadores Que não são tão conhecidos Aqui no Brasil Como a da Turan Entre outros Com certeza A Liga Espanhola Me ensinou bastante Pedro É claro que Com todo o respeito Ao Atlético Paranaense Mas o Atlético Vem aí para a segunda Libertadores Seguida É o atual campeão Da competição Desde 2012 Vinha fazendo um excelente Trabalho com o Cuca Com a camisa do Atlético Você acha que Você espera um pouco Mais de pressão Cobrança Em relação ao que você Tinha no Atlético Paranaense? Acho que sim Acho que o time Que é campeão Na Libertadores Tem que ter pressão O Atlético Paranaense Era um time Recém acendido Na primeira divisão Estava jogando Na segunda divisão E aqui Acho que A pressão vai ser Um pouco maior Pelo fato disso Para ser o atual Campeão da Libertadores Bicampeão Da Gabato Mineiro Mas eu estou preparado E vou dar meu máximo Para suprir as expectativas O que é a tua lesão Pedro? Minha lesão É um É um Estiramento na curso Esquerda Para o torcedor De jogar De jogar no grupo Tão fantástico Como é Do Atlético Fico muito feliz Fiquei feliz Com a notícia Agora espero Mostrar meu potencial Você já teve ali Contato com os jogadores Alguns treinamentos Já está se sentindo em casa A turma te acolheu bem Até aqui? Sim O grupo é excelente Tem muito tempo Que o grupo está junto Então ficou fácil ali E eu conheço o Marcos Rocha Já Então foi fácil Em trozamento Agora deve estar ansioso É um ano que Apresenta grandes competições Para o Atlético Não só o estadual Mas brasileiro A Libertadores Recopa A possibilidade De um novo Mundial Como é que isso Mexe contigo? Mexe bastante Eu nunca disputei Uma Libertadores E principalmente O Mundial É um sonho De qualquer jogador E espero Também estar Participando Dessas Competições Você que é de Sete Lagoas Nada melhor Do que continuar Perto de casa também É verdade Pertinho daqui Mas eu estou morando Em BH mesmo E fico bastante feliz Estou jogando No Atlético Claudio Ao contrário Do Pedro Botelho Que chega em uma posição Carente do time Apenas o Lucas Cândido Que é improvisado Você chega para um setor Que tem os seus donos Teoricamente Donizete Pierre Josué Como é que é para você Essa busca por espaço? Eu vou mostrar Meu futebol Eu sei que São jogadores excelentes Os currículos deles Já mostram isso Para mim vai ser Uma aprendizagem Jogar do lado Do Pierre Donizete E espero aprender com eles E mostrar o futebol E por conta dessa concorrência Claudio Você acha que paciência Vai ter que ser Vai ter que ser Uma das suas armas Aqui no Atlético Para os poucos Conquistar O seu espaço? Natural Da minha pessoa Ser paciente Como um bom mineiro Que eu sou Espero Comer pelas beiradas E buscar meu espaço Claudio E vou repetir A pergunta que eu fiz Para o Pedro Sobre conquistar O tricampeonato Do mineiro Espero conquistar Também nunca Conquistei E espero Com o elenco Que o Atlético tem Conquistar todos os títulos Que a gente Venha disputar Já que está repetindo Eu também vou repetir A minha Eu queria saber Sobre essa sensação De já estar treinando Com o Ronaldo Vindo ele ali Batendo na bola O que te chamou A atenção Nesses primeiros dias De treino Com o jogador Que é um destaque mundial E qual o tamanho Da sua alegria De estar jogando com ele Sem palavras Como o Pedro disse Para mim É um orgulho Jogar ao lado Do Ronaldo E às vezes A ficha nem cai Mas É uma experiência Única Na minha vida E o que te chamou A atenção Nesses primeiros dias De ir com ele Ele bater na bola O estilo dele De andar De caminhar Com a bola Para nós jornalistas Que a gente não joga Chama atenção Do jeito que ele bate Na bola E para você A verdade O futebol Dele Todo mundo já conhece Mas para mim Foi A personalidade dele A humildade dele Para receber Os jogadores Que estão chegando Para mim Isso foi Sensacional Claudinei Você disse Que já conheceu O Marcos Rocha Vocês trazem Uma amizade Já de muitos anos Como é que surgiu Essa amizade Vocês tem contato direto Como é que é Então Meu pai E o dele Jogavam no mesmo time Amador E sempre de pequeno Se encontravam Ele já foi no meu aniversário Tem foto da gente Pequeno Junto Então A gente chegou a jogar Juvenil Ainda no Democrata Antes dele vir para o Atlético E a gente sempre No final de ano O Marcos organiza Jogos Beneficientes Sempre eu participo E essa amizade Espero que venha Se fortalecer Aqui no Atlético Como que foi Essa primeira semana O primeiro contato Com o técnico Paulo Autori Também com o grupo Olha O Paulo está Mostrando Seu trabalho E os jogadores Estão assimilando E eu tenho certeza Que o Atlético Esse ano Vai ser melhor Do que o ano Que passou Galô Galô